A água nas costas é ótimo, né? Dá uma relaxada na tensão. É. Bom, você deve estar tenso por causa da festa de noivado hoje, né? Eu confesso que noivagem era uma certa responsabilidade. Ah, mas você já foi casado, Edu. É, eu fui casado, mas por pouco tempo. Uma situação completamente diferente. Eu tinha 20 anos e a minha ex, Mariana, mãe do Felipe, tinha a mesma idade do que eu. Enfim, com a Melinha é outra coisa, não é uma paixão juvenil. E por que você veio morar aqui em Nova Aliança? Uma cidade pequena, é. Quer dizer, por que você e a Melinha não foram morar em São Paulo, no Rio? Bom, eu gosto de mato e gosto de cidade pequena. Numa cidade grande, por exemplo, as pessoas não se visitam, os vizinhos não sabem seu nome. O ser humano não tem cara e nem nome. Eu acho que isso gera uma certa violência. Não sei. Mas e você? O que que tem eu? Você não me parece uma típica menina do interior. Engano seu, viu? Eu vivi minha vida inteira aqui em Nova Aliança. Quer dizer, a não ser três anos que eu morei em São Paulo, quando eu fiz o meu mestrado. Ah, mas eu adoro isso aqui, viu? Acho que eu vou ficar com saudades quando eu tiver que ir embora. Mas vai embora por quê? E pra onde? Lembra que eu te falei que eu vou fazer o meu doutorado na França? Eu já até falei com as pessoas lá do meu departamento. Acho que eu só volto daqui três ou quatro anos. Se voltar, né? Se voltar? É, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né, Edu? Sei lá, de repente eu posso encontrar um francês bem bonito, desimpedido, cheio de amor pra dar. Que pena. Você é minha melhor amiga nessa cidade, desde que eu cheguei. Vou sentir sua falta. Mas essa é sua ida e ir embora. Tem alguma coisa a ver com o pai da Carol, o Júlio Rosa? Como assim? Você e o pai da Carol eram muito próximos, muito amigos, não eram? É. Muito amigos. Você era apaixonada por ele? Será que eu ouvi direito, Edu? Eu não tô acreditando que você tá me perguntando isso. Não, claro. Eu só perguntei se você e o filho do reitor... Desculpa, não é assunto meu. Ei. Eu não queria te magoar, nem te afeder. Eu só queria te conhecer melhor. Nós somos amigos, nós somos. Nós somos amigos há muito pouco tempo, né, Edu? Ai! Felipe, é feio ficar assustando as pessoas desse jeito. Vocês não fizeram uma cara? Para, pai, para! Tá chateada comigo? Não. Eu sei que você não falou por mal. Tchau.